As modalidades olímpicas O salto com vara é uma prova de atletismo que faz parte dos Jogos Olímpicos desde Atenas em 1896. A área de prova tem uma pista com 45 metros para a corrida, as traves que sustentam a barra de altura e o local de aterrissagem. O salto com vara envolve velocidade, precisão e flexibilidade. Na competição olímpica, cada atleta realiza três saltos para superar a barra na altura que desejar e ganha a prova quem superar o obstáculo na posição mais alta. Os recordes mundiais atuais são da Russa e Helena Zimbaeva, com 5,06 metros, e do francês Renaud Navillenu, com 6,16 metros. Nos Jogos Olímpicos de 2016, a saltadora Fabiana Mürer é uma das esperanças brasileiras de medalha. NBR. Somos todos Brasil.